E a Equipe 3 promoveu um evento para as noivas. Eu estou aqui com o Ademir e ele vai falar um pouco mais para a gente o que rolou no evento de hoje. Ademir, o que a Equipe 3 promoveu aqui hoje? Boa noite, boa noite a todos. Na verdade, a Equipe 3 hoje promoveu uma noite, uma rodada de negócios com alguns parceiros ligados ao ramo do casamento, onde nós montamos uma mesa de bolo, um hall, um ambiente interessante e convidamos algumas noivas para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e desses amigos parceiros. Fizeram a apresentação de duas noivas. Esse trabalho que vocês apresentaram é um pouco do que vocês oferecem aqui? Exatamente. Hoje nós fizemos uma amostra real de cabelo e maquiagem. Mostramos, montamos dois cabelos, na verdade. Um cabelo clássico, né? Onde a noiva pode usar à noite, numa noite de gala, uma festa clássica. E uma outra proposta para um casamento diurno, né? Que hoje está em alta, o casamento ao entardecer. Então, essa proposta de um cabelo mais solto, com uma maquiagem mais sutil. Me fala um pouco o que a Equipe 3 oferece para o pessoal aqui. Bom, a Equipe 3 possui duas unidades. A primeira unidade é em Birigui e a segunda unidade é aqui em Arasatuba, situada na Cristiano Olsen. O que nós podemos oferecer para todos os nossos clientes? São muitas coisas. Cabelo, maquiagem, estética e assim por diante. No segmento de noivas, nós estamos com uma proposta bem interessante, com uma sala super equipada, com banheira, hidromassagem, maquiagem airbrush, que é uma maquiagem sofisticada, à prova d'água. Tudo isso a Equipe 3 pode oferecer para você. Além de atender os noivos também. Que na parte superior do nosso salão, nós possuímos um espaço especial para os noivos, uma barbearia. Com um clima super interessante, aonde vai propor fotos, vídeos, um making-of para os noivos também. Bem interessante. Ademir, deixa o contato para o pessoal que estiver interessado procurar a Equipe 3. Aqui em Arasatuba, nós estamos localizados na rua Cristiano Olsen, no número 2613. E o telefone é o 3625-5071. Eu aguardo o telefonema de vocês. É isso aí, então. Equipe 3, se você vai casar, procura o pessoal da Equipe 3, que eles estão especializados e preparados para te receber.